Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ó, agora a gente pode falar assim, Japão, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Europa, sim, porque hoje é possível de um skatista não ter que sair do país, né, no caso, pra fazer sua carreira. Obviamente que você tem que fazer visitas periódicas em lugares, né. De campeonato do quanto é lugar. Sim, campeonato do quanto é lugar, mas você consegue hoje, né, se você, exemplo, Pedro Barros, né, que tem toda a estrutura dele lá em Floripa, tem os Bols, o Vete, né, as coisas. Então ele não precisa necessariamente sair, né, ele tem aonde continuar andando, evoluir, né, aqui. Eu construí a minha na Califórnia, mas hoje eu sei, eu consigo ficar, né, é pena que não tem uma mega rampa, aí você começa a trabalhar, né, nisso, num Verte, né, constante. Tem lá o Verte lá em Madureira, pistas muito boas, né, pelo Brasil inteiro, né, essa pista de Porto Alegre agora, pista aqui, né, de Ribeirão Preto, no caso, você pode ser um profissional de skate agora e morar em Ribeirão, né, e não ter que sair de lá, né, não ter que, pô, migrar pro sul, enfim, mas obviamente que nos Estados Unidos é uma cena muito forte, a Califórnia é onde tudo nasceu, né, as mídias, as marcas, né, agora hoje com o skate transcendendo o próprio mercado de skate, você pode morar em qualquer lugar, pô, você tem patrocínio, o cara tem no Brasil, patrocínio de, pô, grandes marcas fora do skate, corporações que não tem o que investem agora, ainda mais depois da Olimpíada, né, o número de patrocínios que a Raíssa, né, conquistou boys, né, o pessoal, então assim, pô, inclusive ela tá lá no Maranhão, né, olha de onde saiu, então agora ela pode incentivar a construir a pista da maneira certa lá no Maranhão e continuar, acho que a capital se faz, né, a Raíssa fez com que Maranhão virasse, né, uma potência do skate mundial, né. Sim, entendi, mas assim, até que ponto, tu tava falando aí dos caras, pode ter em qualquer lugar do mundo, porque ele tem lá uma pistinha e tal, não sei o que, dá pra evoluir pro nível profissional andando sozinho ou é maneiro ter um cara contigo ali pra, sei lá, pra você se espelhar ou pra ele te ajustar, como é que é, qual que é a dinâmica? O skate é uma atividade coletiva individual, né, acho que é bom a gente tá junto com os nossos amigos, né, um pode olhar de fora a forma, o seu corpo, ó, tem que pôr o corpo mais pra frente, naturalmente, não um técnico, não uma pessoa, um amigo, você tá ali andando junto, mas como em qualquer coisa da vida, você tem que tá com pessoas melhores que você, se você quer evoluir, não adianta, você pode se esconder e ficar no seu grupo que você anda mais, pra você sentir, não, eu sou o cara da minha gangue aqui, mas aí se aquela outra gangue tem um cara melhor, aí você fica evitando ir pra lá, porque aí você vai pra lá e você tá abaixo, mas é justamente, exatamente o que você precisa fazer, né, em tudo na vida, não é só no skate, a gente tem que se rodear. Então, tá dizendo que não adianta tu ficar treinando a tua pista lá sozinho, direto? Não, lógico que não, mas na verdade eu fui pra lá, pra quê? Porque eu podia andar com o Danny Way, com o Tony Hawk, com o Mike Frazier, com a galera que fala assim, cara, esses caras são foda, você andando junto com eles, você se sente que você tem muito a aprender, senão você fica naquela zona de conforto, né, o famoso tem que sair da zona de conforto, é isso, acho que você tem que andar com pessoas que andam melhor que você, sempre, né, acho que até pra você evoluir, e andar com parceiros, e andar de skate sozinho é perigoso, não é legal surfar sozinho, não é legal fazer nada sozinho, você toma um tombo, bate a cabeça, não sei o que, você quebra o fêmur, quebra a praça, você tá, porra, mano, tipo, sozinho, não dá, e eu em casa não ando sozinho, né, tipo, se eu for andar na Mega, primeiro que tem que ser sempre alguém pra dar uma carona, então, mas assim, pra andar em qualquer lugar, em qualquer atividade, acho que andar sozinho é perigoso. Espero que você tenha gostado, se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso, deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí, forte abraço, nós tamo junto, um beijo.